E a história do Dragon Ball Heroes continua cheia de fanservice, já teve Vegeta, agora vai ter o que? Vegeta, Super Saiyajin 4, é claro. Eu achava que nesse episódio já expande um pouco a história do Cumber, como é que ele sabe sobre o Deus Super Saiyajin, porém não. O episódio já começa com um porrada entre Goku e o Cumber. E o Cumber começa já destruindo o Super Saiyajin Deus com muita facilidade, ele pisa na cabeça do Goku. Nossa Senhora, o Goku tem um tempo que ele não é humilhado assim. Tem um momento meio estranho durante essa luta que o Cumber lançou umas energias de equipe pra matar o Goku, porém não o mata. Não entendi isso, por que ele não lançou alguma energia grandona? Bom, parece que tá tudo acabado para Goku e companhia. Enquanto isso, no laboratório do Fu, ele acaba descobrindo que o seu laboratório, bom, virou, acabou. Quem acaba destruindo o laboratório do Fu é o Zino Goku e o Zino Vegeta. Os dois chegam para ajudar o Goku, nosso Goku normal, contra o Cumber. O Cumber acaba entrando no Super Saiyajin 3, enquanto o Zino Goku e o Zino Vegeta utiliza umas potaras. Para, bom, se fundir, lá vem o Vegito. E o design dele eu achei muito parecido com o design do Goku Super Saiyajin 4. Muito, Nossa Senhora. Mas, faz o que, né? Fun service. Enfim, o Vegito e o Cumber lutam. Por um breve período, tem lá o Bean Clash entre a Bloodique do Cumber e o Kamehameha comum do Vegito. Isso eu achei estranho também. Sei lá, dava pra ter botado outro Kamehameha. Tipo um Final Shine Kamehameha. Durante o Bean Clash, o Vegito acaba ganhando, porém o Cumber não sofre nenhum dano e a fusão do Vegito acaba por causa do poder. E aí vem a verdadeira ameaça. O Foo aparece e ele basicamente está pé da vida por causa que, né? Destruiu o laboratório dele. Ele então entra para a forma de Super Foo e se prepara para, né? Matar. O episódio acaba com o Cliffhanger do Goku que, spoilers, ele vai acabar usando o Instinto Superior contra o Cumber no episódio número 6. Esse episódio sofre o mesmo problema de episódios anteriores, que é tipo, quando tem uma luta grande para acontecer, a luta, infelizmente, é muito curta. É só parar pra pensar. Goku vs. Niko foi curto. Vegito vs. Cumber foi curto. Vegito vs. Cumber. Adivinha? Foi curto. E o Heroes, né? Tenta, sempre tenta se manter interessante, que tipo, eles colocam lá Vegito Blue com Kaioken, Vegito vs. Cumber 4. Próximo episódio vai ter o Instinto Superior. Bom, a grande pergunta agora, né? Quem é mais forte, Vegito vs. Cumber 4 ou Vegito Blue com Kaioken? É pergunta difícil. Bom, eu acho que o mais forte é o Vegito Blue, por causa que o Vegito tá votando contra o Cumber, o Zaro, o Super Saiyan boladão. Ou seja, é um Cumber bem mais poderoso. Enquanto o Vegito, o Super Saiyan 4 só enfrentou o Cumber, o Super Saiyan 3. Ou seja, tem lá, né? A diferença. E o Blue, né? É superior ao Super Saiyan 4. Foi um episódio decente. Temos certeza disso. Tô animado pro próximo episódio. Mês que vem já tá chegando praticamente, né? Mangá também. Bom, não esqueça de deixar o like e comentar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!